Jesus Cantavam e davam louvores Dizendo bendito é o rei O rei em nome do Senhor Canta meu povo, alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra Quando o céu vai continuar Os pares eus murmuravam Falavam com ansiedade Mandei que este povo cale E não perturbem a cidade Jesus olhando pra eles Falava com satisfação Se estes se calarem Logo as pedras clamarão Canta meu povo, alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra No céu vai continuar Nós que sabemos Cristo Que foi Jesus quem falou Antes que as pedras clamem Nós clamamos ao Senhor Jesus veio da sua glória Pra nos trazer salvação Canta meu povo, alegra meu povo Alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra Quando o fim dar na terra No céu vai continuar Canta meu povo, alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra No céu vai continuar No céu vai continuar A festa não vai acabar Legenda Adriana Zanotto